Oi, boa tarde, tudo bem com você? Então, eu não tenho notícias boas para dar, né filha? Porque, olha, eu acho, eu acho não, eu estou desistindo do negócio por enquanto, porque eu vou explicar para você direitinho e você vai me entender, né? Porque não adianta eu prometer as coisas e depois eu não cumprir, porque eu não sou mulher de meia palavra, minha palavra é uma só e pronto. Eu não sei se você tem visto na internet, né, que o meu patrão não está bem, né? Se por acaso acontecer alguma coisa com ele, aí tipo assim, eu tenho muito medo deles me mandarem embora, né, que eu já estou na hora de eu ir embora mesmo, né menina? Eu já estou aposentada, tipo, eu já estou aposentada, então, eu estou lá só porque eles, é muito tempo, eles não vão me mandar embora assim, né? Mas se meu patrão morrer, aí vai mudar tudo, né? Você sabe, né? Muda tudo, vai ficar só minha patroa, ela não vai ter muito, é, é, precisão de mim, entendeu? A não ser que seja para viajar, porque como eu não tenho marido, né? Logicamente que ela vai querer me levar, as outras tudo tem marido. Aí eu acho assim que eu não devo entrar nesse negócio, porque eu não vou ter condições de pagar, né? E é muito chato, igual você falou, que o seu patrão falou, né? Que você falou que fazia bom negócio, né? Que ia pagar direitinho, né? E é essa a minha preocupação, de eu chegar dia 30 e eu não ter o dinheiro para pagar, né? Porque é na lógica, você não vai ficar com fome para pagar o imóvel, né? Então, aí você já fala para a menina lá, né? Que aí você já começa a vender. Se por acaso do meu patrão é tudo certinho, né? Ele voltar a viver, é voltar com a vida dele normal, igual ele estava. Você não se preocupe. Se ela não tiver vendido, eu fico com o apartamento. Mas, por enquanto, filha, nada feito. Se você achar alguém para vender, pode vender com a minha autorização, tá? Porque eu não quero fazer nada à minha boca. Meu negócio é o meu negócio e acabou. E... Eu estava contando, né? Que eu ia ficar mais uns dois anos, que aí dava certinho para mim pagar, né? Porque como eu tenho férias, décimo terceiro, já dava para me incluir nessas contas, né? E aumentava os anos. Diminuía os anos, né? De pagamento. Mas, Deus sabe de todas as coisas, né? O meu patrão está difícil, porque ele não quer ficar no hospital, está em casa, está... Montou um hospital dentro de casa e tu sabe, né? A pessoa que tem 90 anos é meio difícil mesmo, né? Tem que ser como ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Então, eles estão fazendo de tudo. Eu não estou lá. Como eu sou da terceira idade, não posso ficar lá mesmo, né? Mas eu tenho informação dele todos os dias. E é assim, amiga, ó... Né? Você passa para outra menina. Eu ia na casa dela, mas não tem ninguém em casa, né? Porque está tudo fechado a casa. Para mim, conversar com ela direitinho, né? Mas... Aí você passa para ela, tá bom? E se até lá dê tudo certo com o meu patrão, não se preocupe que eu... Eu fecho o negócio com você. Tá legal? Se você não tiver vendido, tá certo? Um grande abraço e... Precisando de mim, alguma coisa, eu estou aqui, disponível. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.